E aí meu mano, como é que você tá hoje? Aqui quem tá falando é TH, você acompanhou o nosso lançamento especial aqui no canal Elaborando Rimas, se você não acompanhou, cola lá no link pra ver Ajuda a gente a comentar palavras pra gente poder fazer rima com as palavras que vocês mandarem aqui Vamos pegando a nossa lista dos salves aqui, que é o que a galera gosta né meu Uma dica que eu tenho pra te dar, se você tá começando a rimar e você quer rimar realmente muito bem Pratique, essa dica vai servir pra quem quiser, mas primeiro eu vou dar o salve aqui pro Marcelo e Henrique A gente tá aqui fazendo a verdade sem ocorrer boato Por isso que depois dele o salve vai direto pro Fortunato Tamo junto aí na parada, se for dirigir nunca beba Itaipava Eu tô fazendo a propaganda, mas o salve depois é pro Matheus Paiva Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis Mediator, ela tá RIMARENDO aos três. Aqui tem a rapidez,, eu não quero também ter prudência... Ei, ei... Que nem o primeiro round quando ela tá rimando, mas a bamb 儿 já tá azim, ego pelo primeiro round toda cursa Ela superta em mim, não é desse jeito, a bambirha é negro Mas quando eu rima é que eu sou minto, só que é uma chance comigo Calma rogarida, desculpa! Você me faz mentir! Eu quero uma chance com você, cê tá ligeiro Como que eu vou me rebaixar ao preto o top inteiro? Se liga tudo, me dá pesado, me dá pesado Você tem cuidado de estima Para o preto de autoestima, meu nome é hipotizado O preto de autoestima, alguém é muito errado Vai ligado com o cabreiro, esse jeito não foi tudo Esse jeito cê é branco ou o preto, nem porra, caralho Se liga tudo, me dá pesado, me dá pesado Problema na tua autoestima, problema é me desmerecer É querer falar a verdade em mim, é desfio e eu vim dar em cima de você Então qual é só falar a sua boca, que pra mim você é um frustrado Se não tem espera na sua causa, achando que eu quero você o roubar Oh, 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 oh Eu não me falei que você me queria, eu diria muito louco, mas nós já tô batido Quando eu tô rimando, eu sou insano, vai ligar no cara Eu não quero conhecer, só quero uma folhinha na minha casa Vai no programa da Eliana se sentar atrás de namorada Fica bem pra fazer pistole, meu parceiro não leio a rua Eu não vim pra te dar ideia, eu vim aqui pra te dar uma cinta Eu sou jubileu, nossa ideia do poroca, chegou aqui na aldeia, você disse pipoca Então eu acredito que eu tenho que ter polícia, o cheque tem hora pra salvar o meu design Com a dente alta, mas você se foge, não tem bigode grosso que tá sem bigode Se eu jubileu, se eu inteligente, alguém falou pipoca, tem o MC pipocando na minha frente Eu não pipoco na sua frente, eu puxo o gatilho O trope vira, então se ajoelha no milho Não é pipoca, porque eu sou inteligente É pipoquinha, a putaria que eu passo na sua vez Cê fica triste, putaria mesmo é você errar o beat Cê tá ligado, meu mano, que cê não via No beat nove meses nasce um cria Eu tenho ideologia, mas só que um cria é um cria Um cria não copia, eu erro o tempo do beat Isso é hilário, mas não erro o álbum pra aceitar meu adversário Eu não quero roubar o tênis, não quero roubar a loja Eu pego a loja e eu faço a minha, eu monto a minha tipo forte Sabe que no Big Ten é imbecil É que eu, é bom, bom, na sua cara e cê caiu É isso aí, me adoro, eu mato o Free, porque essa que é a verdade O Kunt é o dono do Kill Só que mano, agora eu não tô nessa maldade Tô representando essa modalidade E mano, até de cidade, cidade Isso daqui não é Kill, isso é pêtaquil Porque eu mato você e sua cinco personalidade E ela já é o suficiente, mano, pra poder te deixar do pó Porque vai vendo como é que é nosso style Mano, aguenta, mano, sabe que eu vou te matando Quanto o beat bate, certeza que eu tô estraçalhando Mano, você não aguenta mesmo, sabe que vai passar veneno O amor eu deixo pro jovem barro Eu sou puro ódio mesmo É puro ódio e eu não rimo pro pódio Por isso que agora você é o Arrum Arrum, Arrum, Arrum Eu acho que eu queria dizer que eu sou f*** 喂ado Beto 4K Tu faz isso, 3, 2, 1, Riva Que! Vai te f*** Você já sabe o que eu vou te dizer Ou não, esse cara é muito fraco Por isso não faz R, A, P Você que vai perder R, A, P Por isso vai perder Você tá ligado, que eu bata rima mais levada Não, você tá ligado que agora eu sou do Billy Trap e não me amando pra cá, por essa cara? Bet, não me leva mal, meu parceiro, vou fazer você descer desse salto, vai descendo pouco, não tem um som, dois milhão em rua de São Paulo E por que que você não atacou? Tá vendo como você é fraco? Na minha frente não tem fogo, tem vontade de você Eita! Aí eu encaixo no flow e ele vai nessa cara feia, ganhando só com pouco clichê, parece o magrão contra o marrento na aldeia Encaixar no drop parece obrigação, legal, você encaixa no drop, isso mostra que ele é MC bom Então meu problema não é chegar aqui nada e rimar bem, ele encaixar no drop, ele tem o ibope, eu também, eu sei também Aqui foi errado, aí cê viu como o que cê fez feio? Eu tô com um serrote na mão, nesse momento eu te corto no meio Sabe por que que eu gosto a minha frase? Eu vou te bater nas suas faces, desculpa pra terra da noite, o Bill favorito perdeu na primeira fase Isso vai acontecer, porque vocês vão ser eliminados Agora que eu mato comédia, não tem estratégia, você paga ou de log? Vou falar do Bill desses comédia, um branco e um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado? Black que preto é você que esse racista do seu lado Pega a visão que eu sou sujeito homem, é um pouco a pouco que eu faço porque esse é o microfone Então pega a visão que eu sou sujeito homem, e aí japonês trouxe um chique que eu tô com fome Já bato na cara, sei na maldade, que é sem ladainha Vou te bater aqui, e essa rima vai ser minha E aí Nubi, eu mostro agora, você é modinha Não fica patando de mala, você trocou a favelinha E aí Nubi, ataque pro melhor, só atacaram o Nubi Por isso, e agora cê vai se fuder Se xinquei eu sou batia, você vai fazer o quê? Por isso, e agora cê vai fazer o quê? Quem mais? Quem mais? Quem? Dos, dois, uns, uns, uns Sou do Tik Tok, eu entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara, nem devia estar aqui Desenrola, bate e mata os MC Esse que é um esforço, sabe? Que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal, e foi só um esforço TikTok não Porque é o coxa no pescoço A gente tá na morte Excesso de punch contra o excesso de suporte Pedro Drick tá mó bravo, ele ia tá forte É que deu errado a cirurgia de simbose Ele atacou, mas pagou de cuzão Falou que é racista, mudou pro meu irmão Não, você vacilão, digo que não Foto nos racistas e adversários sem educação Aê! 3, 2, 1 Vão matar no flow, pra papar no tweet Que é o quê do trick? Até o cliente cair no docilique Cê tá ligado, nóis não decora Nóis não era o corredor Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo, agora vai se fuder Eu tô na sua frente, aí vai fazer o quê? Eu sou corredor, ele é uma piada Eu vou sair correndo da mesa pra fazer corada Vem, 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 rima de 6, 2, 1 Ele não rimou, só travou, falou da mesa morada Mas eu passo tudo no de improviso E joga rima na sua cara O Pedro Drick rima em brasa Ei, chamo eu, busco seu filho Leve ele pra casa Eu tô te respeitando Chabuel, você é foda, moleque Eu te amo Chama o Chabuel Que ele vem te bater Chabuel, Clói, eu vi Nem melhor do que você Não Então pode ir pra escoto Agora ele quer me falar do nome dos outros Eu prefiro o Clói Que eu vou te dizer O Pré-Grepeto quebrada Não é um Playboy igual você De novo, de novo Mandou, tem coragem Você não tá vendo o que você tá perdendo E é bonito que estava vindo Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele se dá um do outro Depois eu que sou o cruzão Primeiro você é um e su outro E não exerce confusão Falou até do meu erro No meu erro hoje eu peço pensão E o que é tirar no irmão É atirar sua pedra e esconde sua mão E você veio E você pegou a energia Mas é o que faço pra ele Eu também faço energia E você não pega a visão Tá ligado? Tudo aqui que você tá matando Agora é um cachorro do lugar E você fala Que agora você acha que é firmão É o que trago a energia Eu sou super choque gordão O cachorro do gordão Ela tá falando que é um cachorro do alusão Você tá latindo E eu tô ganhando Então vai cachorro Late que eu tô passando Late que eu tô passando E eu sou eu maltrato Pra mim com certeza você sabe Que se tá errado E se eu tô cachorro Vai é outro lado Sempre te pira e volta Rirna de três, dois, um, dia Rapaziada, de novo o mesmo filme eu tô assistindo Usa o ilusão, tá arrancando o grito latino De novo ele late, perante o fim Os cachorro tá latino, a rima deixa pros MC Os cachorro tá latino, CMC também late Enquanto esse Silvésio que vai pra ponte que partiu Cê não gosta de latindo, sabe que eu faço a minha Te matei sua carrocinha Muitas palavras apreciam ela, pô Tô maluco, hein? E só o primeiro round, pô Técnico, tô na seleção Matei o Zulusão Fica titinão Eu fico com o sinal, eu sempre tô campeão Enquanto você aqui, tá pagando o dia não Eu sorrei aqui na rua e fecho com essa plebe Você é um ano, procure só branca de neve Branca de neve não, porque neve é cocaína E eu não fecho com isso não Eu não vou de cocaína, assumo o risco A platina não é no nariz, a platina é no meu disco Eu só vou de cocaína, então eu faço o cara Sempre ficando fazendo aquele verso que você sabe que é mais insano Faço um disco de platina, não se oponha Nem sei se pode falar isso, mas não é platina Nós só segue fumando a masquerra Fala, mano, mano, que eu vou matar Ele veio e ganha aqui porque o raio não cai duas vezes no mesmo lugar Mas eu já vou te falar Não, mano, você dá uma falha Quando você aprender a encaixar no beat Aí se a gente batalha Só que você desencaixou Acho que o seu nível aqui abaixou Segundo lugar, essa é minha vez Vocês me conhecem, o Salvador É o meu maior preguem O Salvador que é quebrada, respeitado na favela Já perdeu várias vezes mesmo o focante lá na tela Mas era em 2019, a época que ele tinha a panela Hoje em dia ele cola na aldeia e fica chorando porque não tem mais ela Falou que você não tem panela Olha as ideias desse ridículo Então faz assim, não vem com a panela não Joga na cara dele os títulos Porque você tá ligado, meu mano, que se acostuma Legal que você ganhou o nacional Depois disso você não fez porra nenhuma Aí o moleque desligado, mas voltou assim, ó Você falando do título que é do cara Meu mano, você tá no dito Vou só te falar aqui uma parada, medruta Vá, baú, meu que tá seco Eu já te espanquei aqui na oeste Só até te espanquei lá na leste A panela cheia, mas de barriga vacia É o Ionho, na minha é o Fico Você perdeu pro Cante Conta pra sua mãe Kiko Minha irmã é linda Hoje eu bato no filho da Vena Florina Filho da Vena Florina é o mano Mas você safunda Na verdade nós é favela igual seu madruga Mas vou falar a verdade Você é comum Só vai ganhar com a bruxaria da 71 Então chama 71 e vai na paz Porque o gato pedaqui é o povo satanás E você, mordão Só não te chamo de chaves que o pé não cabe no barro Eu não cabe no barro Isso pode ser Oh, 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 oh É você Rima do 3, 2, 1 Eu não caigo no barro Esse cara vai descer Porque ele foi mais mal Só que ele foi de lado As rimas foram afanadas pelo seu furtado Anuncio Esse aqui é o chave Ele vai entrar no barro Ei, tô improvisado Você só vai ganhar de mim se você for furtado Mas acaba de mim Quando você não faz freestyle Vai ter uma aula com o professor Girafales Olha, eu vou te falar uma parada Olhando a sua cabeça Eu achei a bola quadrada Caralho 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 Jura 2, 3, 2, 1 Não foi inteligente Você tá pegando a loirinha? Que que é isso, Black? Você quer contar alguma coisa pra gente? Então já conta pra gente que não tem problema Você sabe que eu vou além Pelo menos os dois meninos estão comendo as meninas E você que não tem meninas Oi Pelo que eu vejo aqui Você é o Greg de doG Irmão você apanha E sua rima tá feia Eu tô fazendo história, eu ganho a minha primeira aldeia Eu tô fazendo história, eu ganho a sua primeira aldeia Sua rima não foi linda, sua rima não foi feia Cê quer falar de Cris, deixa você usar O Cré ganhou do Black e ele respondeu Ah, Sacomé, né? Ah, Sacomé, esse cara fica no meu pé Ah, Sacomé, você ficou no pé, hein? Depois tomo picolé de batata doce Tem vontade de camarada, por dia eu tô fazendo música De noite mata esses dois otários que vai ser meus dois empregos Tudo desencaixado, todo neguinho é um pouco de Cris Você é, eu sou também Assim como o Ian Gui, Alvi Mikezinho Fanticista na disputa Não sou amigo de Grex, respeito o suco de fruta Eu tinha campelei junto com a Tasha na garupa Mas hoje eu faço danço, faço fogo no esplanado Cê passou o tente fino e pôs o meu Black pro alto É, véi, tô falando e a gente ainda pode trazer muitos MCs com a sua melhor rima, certo, véi? Porque o negócio é doido Bom, vamos aqui falar uma parada pra vocês É a nossa lista dos salves, né? Primeiro eu vou falar um negócio aqui que eu não sei se tá errado Mas eu vou falar sem medo Pelo menos aqui na minha lista tá escrito E eu vou mandar um salve pro Francial Azevedo Poderia ser Azevedo Mas se não for eu perdoo pela brisa Logo depois eu vou mandar um salve direto aqui pro Felipe Galiza Tamo junto hoje, tamo junto ontem, tamo junto amanhã E o último salve que eu vou mandar é direto pro Igor Lohan Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo e tamo junto